Um brinde ao Câmera Gói! Um brinde ao Câmera Gói, hein? Hoje, especialmente, estamos com um convidado fenomenal aqui. Câmera Gói, meu namorado e câmera do Rolê Gourmet. E médico, inclusive, sabia que ele é formado em medicina? Foi caminhoneiro. E daí você pode estar se perguntando, poxa, se o Câmera Gói está na frente das câmeras, quem está atrás das câmeras? Anitta! Manda a hora, né? Na verdade, temos um doppelganger, que é o André Pili. André Pili, filme-se. E aí, galera, tá tudo desfocado, mas eu tô aqui. Então, assim, se esse episódio ficar muito melhor do que os outros, significa que um amigo nosso perderá o emprego. Ou ele ganhar um papel fixo. É, isso é novo, né? Você tem que pensar... Javouro José. Oi, criança, eu vou ter o guinho. Otávio! Esqueceu a cebola, Otávio! E hoje, exatamente, o que faremos... Espero que seja alguma coisa sem cebola. Almôndega com cebola, sim, senhor. Com cebola. Já come a sua primeirinha. Não, mano. Por favor, não faça isso comigo. De novo. Eu tô nervoso. Por quê? Eu tô nervoso. Então, vira, 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 vira. O pessoal me xinga. Ó, você que sempre xingou o Matheus, você falou pra pensar que ele é um ser humano? Tem um coração aqui dentro. Tem papai, tem mamãe, tem namorado. É, e vocês ficam xingando? Como assim? O cara é gente boa, cara. É que eles falam que no meu canal, eu sou porra louca. Mas quando eu tô aqui na frente aqui... É, mas é lógico, ele é que tá trabalhando mesmo. Ah, vale a pena, vale a pena falar que é verdade. Além de médico, caminhoneiro... Também tem o canal Decorri Collector. Que foi o único vídeo que eu fui e falei exclusivamente de música. Exatamente. Já participei, ó, tem um link aqui pra vocês. E a pessoa fala assim, nossa, o PC entende mais de música que você. Tem um vídeo também onde eu falo dos meus 5 discos favoritos. Se você estiver prestes a se matar, vá lá e veja que é o porrãozinho final que você vai precisar. Vamos fazer uma onda, hein? Vamos. É, vou lavar a mão porque eu que vou meter a mão aqui, eu vou lavar a mão porque eu peguei no meu pinto. Vamos às nossas fazeções de almôndega. Quando eu cheguei aqui e mostrei pro André, ele falou, pô, e aí, mano, não vai ter farinha na sua almôndega? Eu falei, não, velho. E ó, não precisa, cara. A carne, quando ela é bacaninha, por si só ela já vai grudar. Olha, isso aí parece um miojo rosa. Joga um salzinho então no miojo, por gentileza pra mim. Ó, quanto mais de cima você joga, galerinha, mais ele dispersa. Inclusive cai fora, né? E agora a gente vai colocar... Deixa o câmera agora e colocar. O que é isso? Papacapicante. O quanto você vai gostar de uma... É bem pequenininho. Cuidado, hein, mano. Aí, aí, aí. Bota aí que eu sei que tá macho, rapaz. Ô, filho! E agora, ó. Vamos lá. Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino ao mondegar. Você vê, né, que bosta essa música. Eu queria que a mulher render ensinasse a profissão dela pra ele roubar o trampo dela e comer ela ainda por cima. De rolar um momento ghost agora, né? A mulher agora chega por trás e começa a passar junto. Vamos tentar... Diminuir o meu eroticismo nessa... Nossa, como se os dedos é magro, Matheus. É, você é tipo um nosferato, cara. Mas eu não posso mais mexer? Vamos lá de linda. Olha lá, depois de lado pra trás. Que momento, gente. Meu amigo. Chega. Tá certo? Aí vira uma rola. E aí, fazer o mondeg é uma arte. Por quê? Eu vou fazer a minha também. Então, mas esse é o ponto. Ah, então quer dizer que eu não sou capaz. Calma, eu não tô dizendo que você é capaz. Eu quero apenas capacitado. Eu quero ser tipo o Pronatec das almôndegas aqui. Por quê? A almôndega, a gente vai fritar ela. Se a gente fizer ela muito grande, o centro dela vai ficar cru. Se a gente fizer ela muito pequena, ela vai dar aquela encolhidinha pra fritar e ficar dura assim. Pequenininha demais. O interessante é que você pense no tamanhinho, ó. Posso fazer uma pergunta? A única vez que eu fiz almôndega na minha casa, ela ficou dura igual uma pedra. Provavelmente porque você fritou ela demais. Eu achei que eu tinha apertado demais. É, eu sei que é esse alis, não é? Ó, então é isso. Você, ó, dá aquela arredondadinha, ó, do tamanho de um... Nossa, ficou bonita. Que isso? Tamanho do quê? Tamanho de uma... Almôndega. De uma almôndega, justamente. Vamos lá, ó. Eu acho que a do PC tá um pouquinho grande. Tira um pouquinho e arredonda. Ó, o tamanho tá legal, Matheus, mas perceba aqui, ó, como ela tá com... Dá umas apertadas, né? Ah, fica assurada. Isso não é apertar, ó. É só você vai, ó, manejando. Ó, perceba aqui, ó, como temos o tamanho almôndegal, o tamanho de almôndega. Essa é um pouquinho maior. Matheus, um pouquinho menor. Se cada um fizer exatamente o tamanho que fez antes... Vira um padrão cada um. Vira um padrão. Exatamente. Cara, vamos fazer várias. Deixa eu... Deixa eu fazer várias. É bom. Esse é um bom número. É, vamos fazer aproximadamente várias. Aproximadamente bastante. Temos almôndegas aqui, ó. E agora, vamos para uma receita bem fogão. Começamos aqui, ó. Bequínio. Esse bequínio, a gente não quer muito dele. É só pra dar um gostinho. Especialmente pra liberar um óleo, onde eu vou refogar a cebola. E aqui... Pega um litraço de óleo. Obrigado. Quanto isso, ó. Pedi pros amigos do Snapchat mandarem fotos. Salve, PC. Tudo tranquilo e favorável. Alô, rolê. O cara mandou com foto cagando. Mostra aí o PC, ó. Mostra, ó. É, ó. Eita. É um mamilo masculino. Beleza. PC, hoje, em uma edição especial com André Pilli e Cameragoy, temos inclusive... Prato? Papel toalha. Ah, a gente tem papel toalha. Eles falam papel toalha, né? Esse é um papel toalha histórico, ele sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Ó, na verdade é papiro, que os egípcios não escreveram nada. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ah, então você ganhou do YouTube um papel toalha e cortou no meio. É, foi tipo isso. Exatamente isso, cara. Aruan, um grande abraço. Pô, cara, esse bacon veio meio light, mano. Ele não tá soltando aquela gorduraça. Ó, pra colocar o môndega, se eu fizer isso aqui, assim, Matheus, vai voar óleo quente na minha cara. E não vai ser legal. Então, ó, segura aqui, por favor. Basta vocês. Achei que você é melhor eu fazer. Não, linda. Aqui, ó. Pega e bota assim, ó. E aí a gente percebe que o óleo ainda não tá bem, bem quente. Opa. E aí, ó, você pega e fala assim, pô, quantas eu coloco de uma vez? Não coloca muitas, cara. Ah, o môndega, ela tá fria. A carne tá fria. Quando você coloca a carne fria aqui, ela vai baixar a temperatura do óleo. Então, vai ficar mexendo muito ali e vai estragar a sua fritura. Então, bota de quatro em quatro e já tá bom. Tá certo. Isso, lembra de outro momento. Ó, vamos ver se as bolas tão boas? Porra, mano. Ó, tá vendo, ó, quando você não firma ela? Tá, pô, parece que é um pack mesmo. É, ó, mas essa aqui é uma boa almôndega. Parece uma boa almôndega. Tá tudo tranquilo. Vamos pegar aqui agora e, ó. Não, mano. Pra quê? Abraça, cara. Não, isso aí. Vai naquela dourada. Isso aí é cebola, não tem como tá. Cara, hoje que tem isso. Tirar as almôndegas. E aí, cara, a gente tem que seguir o instinto achando que ela tá boa. Por isso que é importante ela tá num tamanho legal. Pra dar tempo de ficar douradinha por fora. Isso, ficou muito bonito. Ó, e cuidado que esse óleo aí tá nível medieval. Vou colocar aqui a gigantona do PC. Uma vez meu pai me fez comer pesquicos de boi falando que era almôndega, sabia? Ah, sim, a gente comeu já, cara. Tinha 12 anos de idade. Tô ligado, eu já experimentei. Mas não é ruim, né? Não, tem oito nuggets. Não é tipo, nossa, que delícia. Boa na lista do mercado. Nossa. É, não é aquele negocinho que fica aquelas bolas na sua boca e a gente fala, Nossa. Não, mas eu comi fatiado. Ó, pega o molhinho pra mim, linda. Ó, achei de gostoso. Já tem nossa cebolinha refogada, bequinho. Vai fazer bichuá. Isso daí é só o molho de pote pronto. Camaragoi, por favor, o queijinho. Queijinho. Ó, manjador e manjarão, hein? Esse aqui, ó. Esse é o nosso molho normal. E agora, ó, eu vou colocar o queijo prato, que ele tá meio raladinho. E aí, ó, olha como o molho ele vai ficando, ó, rosê com o queijinho derretido. Vai ficar em queijo dentro do meu padeciso. Não pode ser ruim. Nossa, mas o padeciso parece tão suave. Mas quando bate, bate forte. Bate forte, por favor. O santo é forte aqui, mano. Nossa, que nem dos padeciso. Tá dando uma suadeira aqui, velho. Sério, rola? Nossa. Tá o quê? Tá bonito isso aí. Home on the Guinness, olha. Então elas estão aqui, quentinhas. Vamos jogá-las aqui. Opa, caiu fora um pouquinho. Vamos derramar esse queijo de delícia. Que esse queijo, né? Na verdade, esse molho. Nossa, mano, que da hora. E o bom é que a cebola sumiu. Vai nem ser. Câmera agora. Câmera agora. E aí, queijinho ralado. E manjericãozinho. Está pronto? A amônda e a exceção é o seguinte. Como você já fez aqui mais de três vezes, você pode, em vez de pedir a música, dar o nome da nossa receita. Essa é a amônda e o quê? Como é que é o nome disso aqui? Amônda e Goi. Obrigado, salvou. Amônda e Goi. Amônda e Gois. Obrigado, André. Ó, e agora, ó. Crava. O legal é que, ó, o molho, ele vem com o queijinho já derretido. Brinda e administra. Que delícia, cara. Eu acho que fosse que a bola inteira na boca. Quem não quer... Não sentiu cebola. Olha, ficou ao ponto. Eu gosto assim, ó. Coçadinha, né? Caralho, mano. Como eu costumo. Vou pegar um pouco mais de química. Primeiro, faça essa receita. Segundo, coisa linda, maravilhosa. Se inscreva nesse canal, deixa um like no vídeo. Seja o quê? Seja gentil nos comentários. Acesse o canal do Camaragói. E esse canal aqui do lado também, que é muito legal. Muito legal. Não é da hora esse vídeo aqui? É muito legal esse canal aí. Muito louco, cara. Tchau. 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 Tchau.